Eu estou aqui com Danilo Figueira, pastor da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Uma referência nesse Brasil quando se fala de discipulado, de selvas, de pastoreio. Lidera uma comunidade crescente, que tem projetos ambiciosos e tremendos que tem impactado o Brasil, como o famoso Casa de Paz. Mas Danilo Figueira tem outros livros escritos e tem também sido conferencista, no Brasil e fora do Brasil. O Brasil está contigo, meu irmão. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, como é que você está avaliando o Brasil nesse momento? Qual a importância da igreja nesse momento no Brasil? Bom, a gente está num tempo de sonhos e de guerra, né? As duas coisas estão juntas, né? Oramos por um Brasil que dissesse sim aos valores de Deus e hoje temos um presidente que diz amém àquilo que nós cremos, né? É claro que os desafios são enormes, uma guerra enorme. Mas o apoio da igreja, primeiro o espiritual, a oração, a guerra, né? Que nós temos que travar no mundo espiritual, que eu nunca vi sendo travada com a participação de tanta gente de Deus. Eu nunca vi tanto pastor envolvido em oração pela nação como nesses dias. E no aspecto natural também, porque nós somos cidadãos. Verdade. Cidadãos que têm valores e que querem ver a nação respondendo aos nossos valores. Então eu tenho muito ânimo, não ilusão. A coisa é uma construção que precisa de muito apoio, mas a gente está mais perto do que sempre. Aliás, nunca estivemos tão perto de ter um Brasil assim que fala, poxa, os valores de Deus são bem-vindos aqui. E vassou os valores de Deus chegar que a gente já vê uma nação que com um ano, um ano, já começa a se levantar, já vai terminar com 1% de crescimento, previsão de 2% para o ano que vem e sem sombra de dúvida, a gente precisa orar mais ainda, porque eu acredito que aqueles que se beneficiavam do sistema que estava acontecendo no Brasil, eles não estão mortos. Estão fragilizados, mas não estão mortos. Verdade. Então a gente participa de um grupo de oração, né Danilo, que reúne pastores de todo o Brasil para a gente orar, clamar. Sempre está lembrando que a gente faz parte de um grupo de oração. Isso é muito importante. Me fala uma coisa, oração na sua vida pessoal, como você trabalha isso, você tem um horário específico, como é que a vida devocional de Danilo Figueira, acho que essa pergunta a gente do Brasil inteiro e do mundo queria fazer. Eu faço, fica tranquilo. Bom, isso aí deve ser secreto, mas na verdade não é segredo para ninguém. A gente não consegue crescer para cima sem crescer para baixo. Eu costumo, antes de sair de casa, para tanta coisa que nos espera todos os dias, ter o meu tempo com Deus, com a palavra, de oração. E é isso que nos sustenta na verdade, né? Nós que somos pastores e que temos demandas de todo tipo, se for no peito e na raça, não aguenta. Não aguenta, né? Então, a oração, a vida com Deus, porque às vezes é você estar quieto para Deus. Por incrível que pareça, alguns dos meus melhores momentos de oração não estou falando nada. Eu estou quieto, estou aqui para o Senhor. E são aqueles momentos em que a palavra vem, que uma percepção do Espírito vem. E aí não tem treinamento, não tem escola, não tem teologia que substituir isso na vida de um líder. Perfeito. Verdade. Me diga uma coisa, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, quais são os alvos dela para 2020? O que vocês percebem como sendo a sinalização de Deus? A palavra profética de Deus para vocês nesse ano que entra? Qual vai ser a ênfase de vocês? Isso está muito claro já no meu coração. A nossa frase do ano, e não é um slogan, algo de marketing, é algo que realmente nós estamos ouvindo no Espírito. É de geração em geração. Nós estamos e precisamos intensificar isso, a preocupação de fazer com que o Evangelho seja geracional. Tanto no espiritual, aqui eu falo de fazer discípulos, de capacitar-os para levarem adiante, mas também em relação às nossas famílias. As famílias da igreja, às vezes, não têm essa visão de preparar o caminho para os filhos e à distância. E nós queremos investir muito nisso. Os nossos filhos, os meus filhos, aliás, eu tenho um filho, o Gabriel tem 23 anos, certamente será o meu sucessor, está dando passos para isso, apesar de tão jovem. E eu acho que todo homem de Deus tem que ter esse projeto, sendo pastor ou não. Verdade. E esse aparelhamento da escola brasileira, da universidade brasileira, ele dificulta muito o trabalho dos pais. Sim. Porque, às vezes, o jovem fica horas e horas e horas ouvindo professores, ouvindo pessoas que questionam, que até ridicularizam o que seus pais dizem. Eu fui um dia desse em um evento e, realmente, olhei e falei, gente, o que essa juventude pensa? A forma de se vestir, tudo diz assim, nós queremos um ato de rebeldia. Sim. De alguma maneira, eles estavam dizendo isso. Então, eu louvo a Deus também pelo Brasil estar mudando nessa área, nessa esfera. Nós tivemos o Enem agora, que não ficaram procurando saber qual é o linguajar do mundo dos travestis. Tudo bem, os travestis vão respeitar, vão amar. Mas quem está preocupado de saber qual é o linguajar desse no Enem? Tudo era intencional nesse nosso Brasil dos últimos anos. A educação era para formatar uma mente, na sociedade, nos jovens especialmente, uma mente permissiva e anticristã. Então, uma pergunta no Enem tinha o objetivo, muitas vezes, de fincar uma ideologia marxista. Aliás, eu acho que é aí. Exatamente na educação está o nosso maior desafio e onde precisam acontecer as coisas. Nós precisamos orar muito e apoiar o nosso ministro da educação, porque as mudanças aí são mais difíceis ainda. São mesmo. Eu estava ouvindo um dia desse que são 600 mil funcionários federais, se não me engano. 300 mil são na educação. E parece que 100 mil foi só no governo Dilma. Então, você imagina qual é a mentalidade. Não tenho certeza desse número não, mas os números são mais ou menos esses que o ministro passou. Então, você vê que a influência disso é grande. Houve um aparelhamento muito grande. Obviamente, no meio dessas pessoas todas tem gente de capacidade, mas de uma forma geral. Então, é esse Brasil aí que nós estamos na luta por resgatar. Mas o Senhor está nisso e nós vamos vencer. Bem, nós estamos aqui na Semana dos Sonhos, aqui na Igreja Batista da Atitude. Tivemos uma palavra memorável hoje, que tocou o nosso coração. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Os sonhos das pessoas, alguns estão desiludidos, alguns estão decepcionados. Alguns não estão nem sonhando e alguns estão sonhando para valer. E alguns estão sonhando de uma maneira muito desconexa com aquilo que é propósito de Deus. Sobre essa esfera de sonhos, dá uma palavra para a gente aí. Eu comecei a palavra hoje dizendo que eu não sou um coach. E realmente, eu creio que os sonhos que vão prosperar na nossa vida têm que ter a ver com o propósito de Deus. Deus não tem problema em abençoar e dar uma casa para alguém. Ele é pai, ele é bondoso, ele é generoso por natureza. Mas, obviamente, Deus não tem um compromisso com alguém que constrói todos os seus desejos apenas baseados em ambição. Eu quero ter, 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 né? Quer dizer, a gente tem a garantia da parceria de Deus quando a gente permite que os desejos dele, que envolvem, claro, vida profissional, família, não é só a igreja, né? Mas que os desejos de Deus têm um lugar na nossa vida. Eu realmente, às vezes, eu percebo que há um evangelho distorcido sendo pregado na igreja que quase coloca Deus a serviço da ambição humana. E eu não creio nesse evangelho. Eu creio num evangelho onde Deus nos abençoa, nos prospera, mas, acima de tudo, esse evangelho é um chamado... Outro dia eu estava falando na minha igreja, gente, o chamado é para morrer. Nós fomos chamados para morrer. Depois a gente vai viver. Mas primeiro a gente morre, a gente entrega, né? E eu tenho isso na minha vida. Eu deixei a minha carreira, a minha profissão, porque entendi que Deus tinha... Então, ministério pastoral na minha vida não foi uma oportunidade, um oportunismo. Foi um chamado para o qual eu abri mão de certos sonhos. E 32 anos depois, eu não estou arrependido, não. Os sonhos de Deus são bem melhores que os nossos. Um sonho de Danilo Figueira para 2020. Ah, o sonho maior que eu tenho nesse próximo ano é ver uma nova geração. Eu estou realmente trabalhando, empenhado nisso. Uma nova geração tendo espaço dentro da igreja. Especialmente do meu rebanho. Nós, os tiozinhos, nós estamos trabalhando para que os jovens tenham espaço, porque eles vão muito além de nós. Amém. Bem, você tem conteúdo de sobra aí para pensar, analisar, refletir e tomar decisões. Porque se você ficar só na esfera da reflexão e não decidir algo, também nada de novo vai acontecer. Que Deus te abençoe. Pastor Danilo, meu amigo, obrigado. Obrigado, sem razão. Te admiro muito. Sempre bom estar contigo. Sucesso na tua igreja e na tua família. Para todos nós. Valeu.